E durante a ação em conjunta com a Polícia Civil e os policiais da Força Tática do 2º Batalhão da Polícia Militar prenderam em flagrante um jovem de 18 anos por tráfico de drogas. A prisão aconteceu na tarde de terça-feira na região da Vila São João, conhecida ali como invasão, está aí as imagens, e durante o cerco dos policiais alguns indivíduos empreenderam em fuga. Porém, este homem de 18 anos, comparsa dos autores do roubo, veio a ser detido pelos policiais militares e com ele foram apreendidos 26 porções de crack, onde veio relatar que venderia por R$10 e que a casa dele também serviria como ponto onde comercializava esse entorpecente. Aí sim é um simulacro de arma. Diante dos fatos, foi dado a voz de prisão e conduzido até a delegacia de polícia. A Polícia Militar também pede para as pessoas que façam as suas denúncias anônimas. 3919-9700, 3919-9700, a sua identidade não precisa ser revelada.